Tanta Beleza Tanta Beleza Tanta Beleza Tanta Beleza Tanta Beleza Tanta Beleza para a gente ver Nosso velho Chico não pode morrer Tanta Beleza para a gente ver Nosso velho Chico não pode morrer Vem a minha gente, vamos dar as mãos O pai do sertão precisa de nós Essa é nossa voz, podemos gritar Se não rio vira mar e o mar vira sertão Tanta Beleza para a gente ver Nosso velho Chico não pode morrer Tanta Beleza para a gente ver Nosso velho Chico não pode morrer Tanta Beleza para a gente ver No meu galope nos quatro cantos do mundo De vaquejada, de rodeio e de pião E o berrante na boca do boiadeiro Seu cavalo galopando no sertão Com a morena mais bonita desse mundo O seu corpo parecia um violão Pedia a ela pra me dizer o seu nome E ela disse meu amigo, digo não Pedia a ela pra me dizer o seu nome E ela disse meu amigo, digo não Vai vai, vai, boiadeiro vai Eu pedia a ela, boiadeiro vai Eita meus parceiros No meu galope nos quatro cantos do mundo De vaquejada, de rodeio e de pião E o berrante na boca do boiadeiro Seu cavalo galopando no sertão Com a morena mais bonita desse mundo O seu corpo parecia um violão Pedi pra ela pra me dizer o seu nome E ela disse, meu amigo, digo não Pedi a ela pra me dizer o seu nome E ela disse, meu amigo, digo não Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Eu pedi a ela, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Eu pedi a ela, boiadeiro, vai Eita vaquerona do estado de Sagipe Vamos curtir, Fabinho, com razão, carro de gol Desce no palco, vale o jogo, se batendo Um abraço, meu amigo, Leonardo Conhecido como preto, preto de mim Valeu, roqueiro Sergipe, rica por natureza Grande és tua beleza Lindas praias com céu de aninho Sergipe Brilho dos olhos meus Orgulho dos filhos teus Pedacinho do meu Brasil Amo essa terra de muitas lagoas Gente boa, com certeza, venham ver Lindas praias, rios e manguezais Entre outros mais, esperamos por você Sergipe Rica por natureza Grande és tua beleza Lindas praias com céu de aninho Sergipe Brilho dos olhos meus Orgulho dos filhos teus Pedacinho do meu Brasil Eita, roque brasileiro Pedacinho do meu Brasil Belas aves e astros e floresta O Pantanal que é a beleza do lugar A culinária, a cultura sergipana Nossa tradição tá em primeiro lugar Sergipe Rica por natureza Grande és tua beleza Lindas praias com céu de aninho Sergipe 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 Brilho dos olhos meus Orgulho dos filhos teus Orgulho dos filhos teus Pedacinho do meu Brasil Nosso quênio Nosso quênio Dunas e montanhas Afolho velho Chico de beleza Sem igual Temos chegança Reza de maracatu Nosso forró caju Patrimônio cultural Sergipe Rica por natureza Grande és tua beleza Lindas praias com céu de aninho Sergipe Brilho dos olhos meus Orgulho dos filhos teus Pedacinho do meu Brasil Eu amo essa terra Sergipe Sergipe Rica por natureza Grande és tua beleza Lindas praias com céu de aninho Sergipe Brilho dos olhos meus Orgulho dos filhos teus Pedacinho do meu Brasil Aqui eu sou muito feliz Amo você meu Sergipe Nesta longa estrada da vida Vou correr e não posso parar Com a esperança de ser campeão E alcançar o primeiro lugar Com a esperança de ser campeão E alcançar o primeiro lugar E alcançar o primeiro lugar E alcançar o primeiro lugar Mas o tempo secou E alcançar o primeiro lugar E alcançar o primeiro lugar Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou E alcançar o primeiro lugar E alcançar o primeiro lugar Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem mereceu Pois o tempo cercou minha estrada, e o cansancio me dominou Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou Pois o tempo cercou minha estrada, e o cansancio me dominou Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou Eita vaquerama, vamos dançar forró com a Bim Forno da Rua Toque Estudo Produções O que está fazendo há algum tempo, que encontrei uma donzela Existe mulher bonita, ela era uma delas Quando essa mulher passava, os cabras se arrepiavam Só de olhar o corpo dela Fiz de tudo o que podia, pra chamar sua atenção Pensei nela muita noite, com amor no coração Um dia ela passou, e o nosso olhar se cruzou Eu caí na perdição Não demorou muito tempo, e eu já gostava dela Ela gostava de mim, coisa perfeita era aquela Como eu não tinha nada, marada pra minha amada E minha vida pra ela Fui feliz mas há algum tempo, era tudo o que eu queria Não precisava de nada, pois tudo ela fazia Enquanto a gente se amava, meu corpo inteiro suava E o corpo dela trevia Vieram o dia difícil, ela não se acostumou Por mais que eu me asforçasse, pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão, só restou a solidão Quando ela me deixou Ainda abracei chorando, pedi pra relaxar Falando que a gente tinha, que aquilo iria mudar Mesmo assim ela se foi, e só restou de nós dois A saudade pra guardar Passei o tempo perdido, sem comer e sem dormir Já não tinha nesta vida, mais motivo pra sorrir Só conseguia chorar, quase querer me matar Pelo amor que eu perdi Pra curar o meu desgosto, tomei uma decisão Jamais pra mulher alguma, vou abrir meu coração Quero esquecer esse fato, vou poder ser bem ligado Nas corridas de morão Quero esquecer esse fato, vou poder ser bem ligado Rolando o voo pelo chão Meu esporte é vaquejada Faço dele em profissão Respeitado quando chego Nas corridas de morão Nas fistas eu ganho o prêmio Da morena coração Nas fistas eu ganho o prêmio Da morena coração Ei boi, ei boiada Ei boi, ei vaquejada Ei boi, ei boiada Ei boi, ei vaquejada Meus amigos me acompanham Na oração e na farra Meu parceiro bate esteira Forma uma dupla fiada Os cascos do meu cavalo Saltam raios pela estrada Ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei vaquejada Ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei vaquejada Também corro boi no mar Tato em preto, tato em preto, tato em sol Meu jimão fica ensopado Nas gotas do meu sol Quanto mais ficar difícil É pra mim muito melhor Quanto mais ficar difícil É pra mim muito melhor Ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei vaquejada Ê, boi, ê, boiada Ê, boi, ê, ê, vaquilada Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro vaquejada, depois ela É Fábio Forza, o carro de boi Olha eu nasci e me criei no longo do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E a correbô e ela não se apoiava Aí relacionamento me mandou Mandou escolher uma vaquejada Nem precisa falar como tu dá capu Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro vaquejada, depois ela Olha eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correbô e ela não me apoiava Aí relacionamento me desandou Mandou escolher uma vaquejada Nem precisa falar como tu dá capu Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro vaquejada, depois ela Eu não largo a minha cela Valeu, Eduardo, um abraço Você é seu pai Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião De ouve modão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser vaqueiro Ouve forró, ouve modão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião De ouve modão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser vaqueiro Ouve forró, ouve modão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que vale isso não Alô, dono do bar Puxa uma borda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que tô te ligando Se você não me atende Se manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma borda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma borda Puxa uma borda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana Eu tô te ligando E você não me atende Me manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma borda Puxa uma borda Puxa uma borda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma borda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Foi mulher quando te avistei Foi naquela vaquejada Cantando lindas doada Uma canção te mandei Por você me apaixonei Minha joia preferida Ou minha flor preferida Esse teu jeito me arrasa Ô mulher, por sua causa Vou me acabar na bebida Quando o loco Tô chamou Me dirigi ao morão O boi que rolou no chão Dediquei a meu amor Minha verdadeira flor Rainha da minha vida Ô minha flor preferida Não vou te levar pra casa Ô mulher, por sua causa Vou me acabar na bebida Em uma da noite de feliz semana Saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Contrei um amigo que me convidou Em uma das noites de feliz semana Saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Contrei um amigo que me avisou Tá tendo um vaquejado Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem boi Pra derrubar Entramos no carro Seguimos destino Pra uma cidade do interior Quando chegamos lá na vaquejada Uma linda morena já me convidou Venha campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou a mulher que ama Vaqueiro e forró Vida de gado Venha campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou a mulher que ama Vaqueiro e forró Vida de gado Aceitando convite da morena Bela Atraquei com ela Caí no salão Batando pegada Fui claro Ficado Não está do gado Lá no rodão Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Em uma da noite de fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Tchau